Bom dia pessoal, sejam bem vindos Vocês desculpem a iluminação que está de madrugada ainda, tá? Agora é umas 5 e meia, 6 horas da manhã, então está meio escuro Mas a gente vai tentar fazer aqui para dar tempo de gravar dois vídeos hoje Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí Ativa o sininho, assista todos os vídeos Porque tem vídeo aí, gente, ensinando toda a gama de marmitex aí 5, 7, 10 reais Se inscreva e assista todos os vídeos Para vocês se empreenderem com o marmitex em casa Quem já é inscrito, eu agradeço muito, tá bom? No link da descrição tem meu ato Quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar no link do ato aí Pessoal, hoje eu vou fazer coxa sobre coxa aqui de um jeito diferente, tá bom? Então vamos começar pelo jeito mais simples E terminar com o melhor jeito que vai sair muito aí Ontem eu paguei 5,99 na coxa sobre coxa, tá? Então vamos lá Primeiro passo aqui, gente, é separar a coxa da sobre coxa, certo? Aqui tem duas opções Vocês podem cortar ele fininho assim, ó E fazer passarinho, tá vendo? Ou maiorzinho e fazer ao molho, frangar ao molho, tá? Se for frangar ao molho, a canelinha passa Se for passarinho, não, tá? Então aqui, cortando assim, vocês podem fazer ele mais fino ao passarinho Ou ele mais grossinho ao molho A sobrecoxa, gente, não tem segredo Ela tem esse ossinho aqui, ó Ó, é fácil, ó Vocês vão pegar aqui, ó Vão tirar A parte do ossinho A partinha branca Aqui vocês tiram primeiro Depois vocês só vão passando a faca assim, ó Ó, é rápido É coisa de segundos, praticamente, tá? Aí chega aqui na outra cartilagem, gente Se vocês finalizam, ó Ó Pronto Isso aqui depois, gente Vocês podem cozinhar com açafrão Desfiar e fazer molho pra macarrão, tá? Com esse restinho de carne aqui Tira o osso, né? Bom Aqui nós temos a sobrecoxa Desossada, certo? Aqui eu fiz um temperinho, ó Caseiro mesmo Sal, pimenta Esse temperinho, tá? Aí a gente pode temperar ela Aí, gente, se for assado Se for pra assar Vocês colocam um pouquinho de extrato de tomate, tá? Pra ela ficar vermelhinha Mas não muito Vocês temperam ela toda numa vasilha Joga o extrato de tomate E dá uma mexida Com tempero, sal, pimenta, enfim Bom, o primeiro passo aqui, gente Dá pra fazer ela na frigideira Na chapa Na grelha Na panela, tá? Vocês vão colocar um pouquinho de óleo E vão colocar a pele pra cima Quando ela soltar Que ela estiver bem douradinha Vocês vão pegar Colocar a pele pra baixo Por quê? A pele, se vocês colocam a primeira Ela vai grudar Aí quando vocês puxarem Ela vai soltar Sobrecoxa desossada Grelhada Um prato diferente Uma carne diferente, pessoal Presta atenção no nome, gente Sobrecoxa desossada Grelhada Certo? Outra forma É no forno Tá bom? Assada no forno Assadeira Forno Pronto Agora aqui, gente Essa aqui eu tenho certeza Que vai Vender muito Tem várias formas de empanar Aqui no meu caso Eu estou usando pão com farinha de mandioca Isso aqui é mais difícil de encontrar Vocês podem estar fazendo aí, gente Com farinha de rosca Farinha de rosca misturada com farinha de trigo Tá bom? Qualquer tipo Que vocês quiserem empanar Só que, porém Isso aqui não vai no ovo E nem no leite Por exemplo Se for empanar na farinha de rosca É direto na farinha de rosca Se for empanar na farinha de mandioca fina É direto na farinha de mandioca Tá bom? Aí vocês vão pegar aqui Ó Direto, gente Não passa ovo, passa leite Nada Pra não encharcar Aí vocês vão empanar Ela bem empanadinha Joga na tábua Faz assim com a mão Pra ela abrir Novamente Aí Olha só Que tamanho que ficou Olha o tamanho disso aqui, gente Aí vai ficar Sobrecoxa desossada Empanada e frita Colocar no cardápio Gente, vai arrebentar de vender E É saboroso E vende muito Isso aqui, gente Tá modinho Agora num lanche aí De uma rede de lanches aí É Grande Eles tão fazendo sanduíche Com isso aqui agora Então é febrinha isso aqui O pessoal fala febrinha Modinha, né? Então, gente Vocês podem fazer isso aqui 5,99 o quilo Olha o tamanho disso aqui Se vocês colocar isso aqui no cardápio Vai vender demais Depois de feito isso aqui, gente Óleo Dá uma balançadinha primeiro Pra soltar o excesso Pra não sujar o óleo Óleo Frita Vocês vão ver que beleza vai ficar Lembrando, gente Paguei 5,99 no quilo Tá? Muito barato O resto aqui Vocês cortam fininho Faz a passarinha Com a coxa Ou o maiorzinho Faz o molho depois Grande abraço a todos aí Tenham um bom dia Desculpa a iluminação, tá, gente? Pode fazer que vocês vão arrebentar Grande abraço